Música Homem preso na maior apreensão de maconha do país teve o pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Música A prisão foi durante a Operação Malote, deflagrada em abril deste ano, que investiga o tráfico de grandes quantidades de droga para o Brasil na região da fronteira com o Paraguai. Na ação da Polícia Federal foram apreendidas 38 toneladas de maconha e 160 quilos de cocaína no Paraná e em Mato Grosso do Sul. Ao todo, 29 pessoas foram presas, incluindo políticos e policiais que participavam do esquema. Entre os presos, um homem que trazia do Paraguai para o Brasil 24 toneladas de maconha, a maior apreensão individual registrada até hoje no país. Os advogados de defesa do acusado entraram com pedido de liberdade no STJ, mas o vice-presidente do tribunal, o ministro Humberto Martins, negou o pedido. A defesa alegou bons antecedentes e excesso de prazo da prisão preventiva, já que o réu foi preso em abril e o processo ainda não foi concluído. Mas, de acordo com o ministro, os argumentos usados pela defesa não procedem, pois a demora na conclusão dos procedimentos penais se justificam pela complexidade da causa. Além disso, o ministro concluiu que a prisão está baseada na necessidade de interromper as atividades da organização criminosa.